E aí galera, tranquilo? Vamos aí pra mais uma videoaula dessa vez. A gente vai continuar falando sobre a nossa série que a gente tava falando, cara, de fundos. Queria agradecer a galera aí, porque a galera tá pedindo bastante. E eu já fiz de Fá, já fiz de Sol e agora eu tô fazendo de Dó. A Carol perguntou, a Caroline perguntou lá no grupo e a gente vai fazer, cara. A gente tem um grupo no WhatsApp, se você quiser fazer parte, cara, deixa aí o seu número nos comentários que o pessoal tá fazendo pedidos lá. E a gente vai jogar aqui no canal e até mesmo alguns vídeos lá também, beleza? Então vamos aí. Ela pediu no tom de Dó. Cara, e Dó a gente vai usar basicamente todas as notas brancas, então esquece todas as notas pretas. Vai ser bem basicão. E eu vou mostrar duas sequências legaisinhas que dá pra você fazer como fundo, beleza? Vamos pegar uma sequência básica aí de uma nota que todo mundo sabe que é Dó e Lá menor. Tranquilo? A gente vai ficar só nessas duas notas. Depois eu passo uma segunda sequência, beleza? Vamos lá. Eu vou mostrar e depois eu explico o que eu tô fazendo. É. Eu vou mostrar e depois eu tô fazendo. 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 Bem legal, então o que eu estou fazendo aqui Eu estou fazendo uma abertura De nota, tranquilo Então, lembrando que eu estou fazendo o dó E o lá Não sei se vocês perceberam Mas é raro Eu estou mudando baixo, pessoal, tranquilo Eu não estou mudando baixo Estou fazendo bem simples mesmo Então eu estou fazendo baixo aqui Dó, sol, dó E lá, mi, lá Tranquilo, bem simples Então o que a gente vai fazer A gente vai fazer uma abertura De nota, e que abertura que é essa A gente vai pegar a terça E a nona Da nota, tranquilo Bem simples, pessoal Então você faz o baixo Com a sua mão esquerda E com a sua mão direita, você faz a terça Da nota e a nona Exemplo, dó, vou fazer aqui o dó Para vocês Eu fiz o dó Então eu vou acrescentar a terça Qual que é a terça? Um, dó Um, dois, três A terça é o mi E a nona dele, qual que é? Se o outro dó aqui é a oitava A nona vai ser o ré Então... E é isso aí, pessoal Essa é a abertura A nota aí É a terça e a nona Com a mão esquerda E o baixo Você faz o oitavado Na mão direita, cara Fica um efeito muito bacana É muito interessante Porque você já está Fazendo o sol aqui Com a sua mão esquerda E pegando os dó Aqui, então com a sua mão direita Você não precisa pegar mais dó Já tem dois dó ali Então você acrescenta a terça Que vai definir se a nota é maior ou menor Então você vai acrescentar a terça E a nona dela Em vez de você fazer isso aqui Você vai abrir tudo isso e fazer Tranquilo? Então É essa abertura Que eu vou passar pra vocês Então como é que faz essa abertura Em dó Em dó é aqui, pessoal Anota aí Dó Sol Dó Mi E ré Fica legal Fazer, fazer Também com dual Pessoal Fica muito bacana Tranquilo? Fica um efeito Bem bacana aí Vamos aí Fazer a abertura em lá agora Como é que faz? Lembrando Vamos fazer o baixo primeiro Fá Não, baixo Desculpa Lá Mi Lá Baixo padrão Normal E agora a gente vai pegar a terça Então se o lá Um Dois Três A terça é o dó Qual que é a nona do lá? Se o lá Ele é oito Ele é a oitava Nota dele mesmo Então a nona vai ser o si Então A abertura ficou Lá Mi Lá Dó E si Então Mão direita Dó E si Beleza? Na abertura de lá Lá menor Tranquilo? A gente está fazendo dó E lá menor Vamos lá Vamos tocar essas duas notas Que eu passei para vocês agora Lembrando aí as aberturas Terça e nona Com a mão direita E o baixo normal Com a mão esquerda Vamos fazer bem lento Para vocês Vamos lá É legal fazer isso pessoal Essa é a abertura Vamos lá E essa aqui é a abertura Grava aí Dó Sol Dó Mi E ré Tranquilo? Lá menor Lá Mi Lá Dó E si Tranquilo? Pessoal Fazer isso É um efeito bem bacana Você pode mudar Alterar isso para outros tons Beleza? Mas Você começa a fazer isso Durante um tempo E começa a ficar cansativo Então você tem que Começar a acrescentar notas Então Eu vou passar para vocês Quais são as notas Algumas notas boas Que você pode usar aí Tranquilo? Então vamos lá Abertura de Dó O que a gente pode usar? A gente já tem o nosso Mi aqui Então se eu Eu posso usar esse outro Mi Eu posso usar O meu Si Por que usar o Si? Porque o Si Ele é a sétima Tranquilo? Então a gente vai estar fazendo Aí Usando a sétima A oitava E a nona da nota Pessoal Olha só que legal Olha o efeito muito bacana Tranquilo? Então em Dó O que a gente vai usar? A gente vai usar aqui A gente está fazendo Nossa abertura aqui Então a gente vai poder usar O Si E o outro Mi aqui Tranquilo? Então Ficou basicamente isso aqui Tranquilo? Então você pode brincar aí No Mi No Si No Ré E até o oitava O Mi aqui Oitava o Ré Tranquilo? E no Lá O que a gente vai fazer? A abertura de Lá A gente vai usar o nosso Sol O Si E o Dó Tranquilo? Então como é que eu vou improvisar nisso aí? Olha aí pessoal Prestem bem atenção Vou fazer bem lento Tranquilo? Pessoal Você não precisa nem improvisar É só você dedilhar essas notas Que eu falei pra vocês Eu vou fazer bem lento aí Dó Sol Dó Mi Si Ré Mi E agora lá 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 Dó Lá Mi Lá Dó Sol Si E Dó Ó Tranquilo pessoal É isso aí Espero ter ajudado vocês Esclarecidou as dúvidas de vocês E eu ia passar outra sequência Mas o vídeo ia ficar muito comprido Beleza? E eu faço outro vídeo De outra série Se vocês quiserem Tranquilo? Lembrando Se você quiser participar do grupo Deixe o seu número aí embaixo Deus abençoe E até a próxima aula pessoal Tchau Tchau Tchau